Bom, eu tava estudando aqui o mod do Naruto Storm PE e eu descobri que o modo do Pain, o Hinegan, tem um jutsu muito poderoso. Eu fiquei muito ansioso pra estar testando esse jutsu. Então, no vídeo de hoje, eu vou ir atrás de tá conseguindo fazer o Hinegan do Pain e fazer uma vingança. Até porque o Pain é um ninja vingador. Até porque ele não é um vingador, né? Quem é isso é o Sasuke, mas vamos lá. Bom, rapaziada, eu não sei se vocês lembram, mas o meu amigo Klaue, ele é Jinchuriki da Bijuu de Quatro Caldas. E, recentemente, ele conseguiu pegar a forma completa da Jinchuriki e veio meio que me zoar pelo fato de eu estar com o modo de Naruto Clássico. Quando você falar já, começa. Beleza. Um, dois, já. Nossa, você ainda roubou. E aí, você deu dano? Não. Não deu dano? Não. Nossa, e a mão? Calma. Ah, muito pouco, muito pouco, muito pouco. E aqui no servidor, hoje tem literalmente eu e o Klaue. Então, o meu objetivo do vídeo de hoje é eu fazer a minha vingança e derrotar esse cara. Ele vai pagar por nunca mais me zoar, cara. E pra eu conseguir derrotar ele, rapaziada, eu tenho que fazer um Jutsu, que ele é capaz de derrotar qualquer coisa. E pra eu conseguir esse Jutsu, eu tenho que fazer um modo mais poderoso do que eu tenho. Que, no caso, é esse Karma V2 aqui. Que já é bem forte. Mas, o modo que eu estou falando aqui que eu posso estar fazendo, galera, é o Hinegan. Como eu sou o Tihra, eu posso evoluir o meu Sharingan pra um Hinegan. Pra isso, eu vou precisar só fazer alguns Yanks. E esses Yanks eu faço derrotando o Tihra. E também tenho que fazer o DNA Senju. Bom, só que eu acho que a melhor coisa é ir por partes. Que, no caso, é eu derrotar esses o Tihras aqui, porque aqui no bioma que eu estou, rapaziada, nasce muito o Tihra. Eu nem contei quantos eu vou precisar, galera. E eu também nem sei se eu tenho o DNA de o Tihra, mano. Deixa eu ver se eu tenho algum DNA aqui. Eu só... Uh, eu tenho aqui Chakra, não tenho o DNA. Ô, tristeza. É, nem aqui eu tenho o DNA, galera. Eu estou sem nada. E eu preciso fazer oito desse daqui, se eu não me engano. E esse daqui se faz com nove. Então, eu preciso de setenta e um DNA o Tihra, galera. É muito DNA, cara. Mas, como eu falei, rapaziada, aqui é o bioma dos o Tihras. Então, como vocês estão vendo, está nascendo muito o Tihra. Então, vai ser bem fácil para eu farmar. E foi exatamente dessa forma que eu consegui pegar todo o DNA o Tihra que eu precisava. Prontinho, rapaziada. Consigo fazer oito desse daqui, que é o necessário, se eu não me engano. Na real, não, galera. Eu errei nas contas, cara. Eu errei nas contas. Porque isso daqui eu vou transformar no Yang. Nossa, então eu vou precisar de muito mais, galera. Para eu conseguir fazer esse Yang aqui, eu vou precisar derrotar muitos o Tihras. Quando eu falo muitos, é muitos o Tihras mesmo. Bom, rapaziada. Eu acho que eu consegui farmar o necessário. Até porque eu estou há mais de trinta minutos derrotando só o Ninja o Tihra, cara. Isso deu um baita trabalho. Tá, mas vamos ver se eu já consigo estar fazendo algumas coisas aqui. Eu consigo estar fazendo quarenta e cinco desse chakra. E para transformar em Yang, eu consigo mais cinco. Faltou dois, rapaziada. Tava faltando dois Yang, cara. Nossa, que tristeza, rapaziada. Que tristeza, velho. O bom é que é pelo menos só dois Yang. Então eu vou precisar de dezoito chakra o Tihra. Isso não é muito. Prontinho, rapaziada. Agora, finalmente, eu tenho o necessário para estar fazendo tudo. É só eu transformar nesses chakras aqui. Agora é só eu transformar na maldição do ódio. E eu faço os dois Yang que estavam faltando. Então a primeira parte do Rinnegan está feita. Só está faltando agora eu fazer esse DNA Senju. Que, no caso, eu preciso do estilo água, que eu já tenho. E do elemento terra, mano. Para fazer esse elemento terra, eu preciso apenas de um chakra natural. E eu consigo fazer um chakra natural, galera. É, só que agora está faltando um ômega chakra. E o bom é que eu tenho os ômega chakra aqui no meu baú. Então é tudo bem fácil. E, meu Deus do céu, olha esse bicho feio que eu já estou vendo aqui, cara. Mano, alguém já te falou que você é muito feio. Eu sou feio, mano. Você charla no espelho, mano. Papo reto. Mano, eu estou com o karma do Boruto, cara. Você é muito feio, velho. O Boruto é muito bonito. Ah, eu sou uma biju muito mais bonita, mais forte, muito perfeita. Eu tenho jutsu, eu sou celestial, sou muitas coisas boas. Diferente de você. Ah, você está se achando muito. Você quer fazer outra batalha hoje, então? Pode ser, mano. Pode ser. Mano, eu vou amassar esse cara, rapaziada. Eu vou amassar esse cara, mano. Porque ele não tem ideia, velho. Até porque eu já vou fazer aqui o meu elemento terra. E a única coisa que está faltando para eu fazer o DNA Senju é muito chakra natural. E eu não consigo fazer esse chakra natural. Eu acho que nem se eu transformar todos esses mega chakra em omega chakra, eu consigo fazer tudo, galera. É, eu consigo fazer só 5 chakra natural. Está faltando 3. Cara, eu vou tentar fazer, né? Quem arrisca não petisca, rapaziada. Talvez eu consiga fazer, mano. Olha lá, eu vou transformar tudo em mega chakra, faço omega chakra. É, e não foi o necessário, galera. Mesmo assim, está faltando ainda 2 chakra natural. Mas para eu conseguir esses chakra natural, é bem simples. Basta é só eu derrotar aqui esse Senju, porque o Senju já dropa o omega chakra. Vamos ver. É, galera. Eles dropam o omega chakra. Tanto que eu já estou com 13. Então é só eu transformar esses dois chakra aqui em chakra natural. E agora só falta eu fazer esse Ying. Nossa, mas se eu não me engano, esse Ying é muito difícil de se fazer. É, galera. É muito difícil de se fazer, cara. Meu Deus do céu, todos esses chakras natural que eu consegui, eu vou desperdiçar... Não desperdiçar, né? Mas eu vou ter que utilizar eles para fazer o Ying, cara. Com essa eu não contava. E era, rapaziada. Meu Ying está feito. E agora a única coisa que está faltando é eu conseguir mais 6 chakras natural. Ou seja, eu vou ter que voltar a derrotar a Senju. Boa, galera. Finalmente consegui fazer os 6 chakras natural que faltava. Agora eu faço esse DNA Senju. E agora eu consigo estar fazendo o Rinnegan. Rapaziada, esse daqui foi muito difícil para se fazer, mas vai valer muito a pena. Vou até tirar aqui o meu karma. E se liga, eu vou ativar o Rinnegan e já vou ganhar alguns poderes. E o poder que eu vou usar é esse aqui, ó. Shibaku Tensei. Ó, vou até para longe para estar usando ele, galera. O modo do Rinnegan me dá bastante coisa, galera. Dá uma força 5. Ou seja, é uma força bem favorável. Ó, se liga. Vou até puxar aqui uma missão do modo história, ó. Meu Deus do céu. Nossa, perfeito. Tá vendo esse Deidara aqui? Ó o que aconteceu. Já era. Derrotado. Derrotado. Derrotado, rapaziada. Mano, isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Ó, vou puxar aqui outra missão. E não contou. Nossa, eu tenho que derrotar então o Deidara na porrada, rapaziada. Tá, eu vou conseguir derrotar esse Deidara aqui na porrada se ele não fugir tanto. Eu não sabia que não ia contar, velho. Mas o ruim é que o Deidara fica voando. Mas eu vou conseguir alcançar ele. Beleza, derrotei aqui. Falta só o Deidara. E ó, se liga, ó. Ó a demora que é para derrotar o Deidara, cara. Se liga, ó. Olha isso. Demora muito. Não que demora muito, tá ligado? Mas é um dano favorável, tá ligado? Agora, ó, se eu usar esses jutsu aqui, ó. Calma aí que eu não tinha chakra. Ó, mas se liga se eu usar esses jutsu. Já era. Deidara derrotado. Mano, ó o tanto de mob que eu derrotei que tá em volta. Tipo, é muito mob, cara. Com certeza eu vou estar usando esses jutsu aqui para lutar contra o Klau, mano. E aí, mano? E aí, meu pai? Ô, que isso? É barinhão? Não, ainda não. Não, não é? O que que é isso daí? Isso aqui é o primeiro manto, mano. Ah, bonitão, hein? Você acha que você consegue ganhar de mim com ele? Ah, óbvio. Esse... O que que você tá aí? Deixa eu ver. Ah, é um renegãozinho, mano. Ó, óbvio que eu ganho, velho. Tô com simples renegão. Mano, tá bom. Vamos fazer assim, então, ó. Vou deixar até você contar. E quando você falar já, eu vou pra luta, tá? Vai ser assim, então? Aham. Nossa, agora que eu vou ver que esse modo tem muito menos vida, velho. Não, vai. E aí, vamos pra luta? Enfim. Beleza, então. Três, dois, já. Três, dois, já? Nossa, seu modo é forte. Muito forte, mano. Muito, muito forte. Aham, mas ó. O que é, Cláudio? O quê? E aí, Cláudio? Quer vir pro segundo round? Mano, quanto de vida você ficou, velho? Mano, eu fiquei... Mano, você tira muita vida. Vou ser bem sincero. Você tira muita vida. Que por tapa seu, você tira 10 de vida meu, tá ligado? Nossa, velho. Seu modo é bizarro, mas... Mano, aqui na Naruto Storm, nem tudo se resume força. Quer vir pro outro round? Bora. Três, dois, um, já. Mano. Seu jeito é errado, cara. Isso daí era pra me prender na lava. Mas e... Vai vir me bater ou nada a ver? Mano, você só estragou. Aqui o spawn, cara. Nossa, cê. Nossa, você estragou meus baús. Ah, cara. Por que você só faz merda, velho? O que é no seu baú, mano? Mano, tinha todos os meus modos. Tinha tudo, cara. Ah, mano. Vai embora daqui, velho. Ih, eu errei o jutsu. Meu Deus, agora deu ruim, Cláudio. Agora deu ruim. Se você for ligeiro, você ganha de mim na luta. Tá valendo a luta ainda, pô. Tá? Toma. Não! Bom, Cláudio, como você destruiu meu baú? Eu vou embora daqui, cara. Eu vou embora, mano. Eu nunca mais quero ver você, velho. Você acabou com o lugar onde eu tava ficando, velho. Você acabou com tudo, velho. Mas bom, rapaziada. Foi humilhado. Minha vingança tá feita. Eu até acabo com ele mais uma vez, ó. Tá vendo ele ali andando, ó? Calma aí. Falou, Cláudio. Vai embora, vai. Vai embora. Mano, vou embora, galera. Ai, ai. O Rinegar é muito forte, galera. Muito forte. O que vocês acharam desse modo? Comenta aí que eu quero saber também. Beleza. Beleza. Beleza.